Oh, 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 oh E vira-me a raiz, força pra vencer Ah, oh, 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 yeah O vento rumo, sua história é bom voltar Recorte o bar, recorte o bar E vira-me a raiz, força pra vencer Ah, oh, oh, yeah, ah, oh, yeah O vento rumo, sua história é bom voltar VAMORA! VAMORA! Caído pela curiosidade, ou sensualidade, ou se enganou, seguiu conselhos, conselhos de emoção, a busca da adivinhação. Caído pela curiosidade, ou sensualidade, ou se enganou, seguiu conselhos, conselhos de emoção, a busca da adivinhação. No ar, no ar, no ar, o protetor de esquinas se vieram, pega a gina dessa passarela, vamos virar, vamos virar, voltada de um passeiro, depois de vir o ar, e não irá se entender, respeito no som do recortório, se afirmar da nossa história, comunidade a cantar, No ar, no ar, no ar, no ar, no ar, no ar, ele é o maior do mar, que mil a Ward, poço pra adivinhação, a busca da adivinhação. No ar, no ar, no ar, no ar, no ar, ele é o maior do mar. Seguem meus passos, todos ao caminho Estagerem no mundo, comido sagrado, a liberdade Todos os filhos, ordenados, não vierem subirem E se não vir, não vi, não vi, não vi Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia Hoje em dia, hoje em dia, hoje em dia A liberdade, 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 hoje em dia A liberdade, hoje em dia, hoje em dia